Música Me renda aos seus pés Me renda aos seus pés Com fé aqui estou Com fé aqui estou Agradecer Porque grande é o amor Infinito é o amor Senhor Jesus Entregaste na cruz Sua vida para nos salvar Ressurgindo Com fé aqui estou Com fé Eu ligo amor Amor maior não há Me renda aos seus pés Me renda aos seus pés Com fé aqui estou Com fé aqui estou Com fé aqui estou Vendei o que tendes E dai esmolas Fazei para vós Bolsas que não se envelheçam Tesouro nos céus Que nunca cabem Aonde não chega ladrão E a traça não oi Porque onde estiver O vosso tesouro Ali estará também O vosso coração É mesmo assim Com fé A CIDADE NO BRASIL